Abertura 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado por estar aqui com Jean-Luc Porté com Lelemento de CRP Pontarli. Uma grande agro obrigada agora, Depois de essa derrota do Azevedo contra o Brijurás? Sim, um enorme desilusão, mas... Eu acho que... Eu acho que foi na hora da CFA2. Você pensou que o match começou a 18h. Malheureusement, o milan que estava passando, foi ridículo durante a primeira mi-temps. O futebol, são já dois ganhos e dois perdus. Eu acho que nós temos que ganhar dois ou três. É o fim do mundo durante a primeira mi-temps. Então, a partir desse momento, o match foi já bem-engagado. E depois... Nós reagimos na segunda mi-temps, mas já foi tão tarde. E o Brijurás merece amplamente sua victória. Obrigado. Boa sorte de você para o Azevedo com o Brijurás. Hoje, uma grande satisfação para o Brijurás. A ter batu Pontarvi de Dao. Écoute, é claro, estamos satisfeitos do resultado, que é o conteúdo do match. Écoute, é o... Écoute, é o... É o bonheur da Coupe, é o charme da Coupe de France. É que tudo é possível no match. Nós nos temos bem abordado. Malgrado a fatigue da semana, nosso terceiro match em mi-jou. Eu diria que nós nos temos bem gênados no jogo. E depois, nós temos feito o jogo. Então, nós temos feito o jogo. Então, isso me parece lógico. Então, hoje... Não sei, não é. Mas vamos ao próximo turno. O que você vai fazer com que? Écoute, é... É... Não é uma das minhas prioridades. Eu te digo sinceramente. Eu me projete ao final de Saint-Vite. Já dimanche próximo. E depois, esse sábado, eu vou ter uma pensada... E depois, eu tenho a cabeça do jogo. Então, eu tenho o jogo jogo. Então, eu tenho o jogo jogo. Então, cada coisa em seu tempo. Eu vou ter já pensado ao meu jogo. E depois, eu penso a Saint-Vite antes de pensar ao jogo. Muito obrigado. Boa sorte, tipo, para o jogo de Porsche, que é um jogo de Brejova. Uma boa satisfação, depois de ter batido o CFP Pontarly de Zao? Sim. Nós temos feito o jogo igual com o CFP 2. Nós não fomos realmente em perfeição, mesmo que nós subimos, logicamente, 2-0. Nos últimos minutos, a reculé. Isso foi natural. Mas se não, é um jogo muito bem. 2-0, é bom. Nós vamos saborar. E depois, nós vamos se remetar ao campeonato. Porque isso é a verdadeira. Então, hoje, você vai para o 4º turno. Você vai para quem? Um jogo de futebol. Não importa. O objetivo é ir para o jogo possível. Nós vamos fazer o jogo de futebol. Nós vamos fazer o jogo de futebol. E тем que o jogo possível, não vamos fazer o jogo de futebol. Mas se você passará ao jogo de futebol, isso não vai ser bem bom. Não importa. A futebol de futebol é mais é menos bonus. Então, nós vamos pegar o jogo de futebol. Então, nós vamos fazer o jogo de futebol. Muito obrigado. Obrigado.